Então vamos aí a primeira aula o que que eu quero trazer para vocês aqui nessa primeira aula trazer para vocês que o corte de cabelo é a essência do profissional cabeleireiro uma coisa que quando eu ouço aí nos meus cursos presenciais tanto curso de mecha de colorimetria ou mesmo curso de corte eu recebo muitos alunos aqui na academia e em vários outros lugares do Brasil aonde eu já ministrei curso e uma coisa que quando eu ouço me dói o coração é o profissional falar que ele faz alisamento, ele faz mecha, ele faz cor a única coisa que ele não faz é o corte e eu penso muito assim a pessoa que fala que não gosta do corte é porque ela não entende sobre o corte e é isso que a gente vai fazer aqui fazer com que você entenda tudo, tudo, tudo que você precisa saber sobre o corte assim eu não vou ter dúvida nenhuma que você vai se apaixonar pelo corte e para a gente começar a falar um pouquinho do corte eu quero falar para vocês sobre as ferramentas que a gente usa como uma ferramenta pode fazer toda a diferença aí na sua profissão vou começar pelas escovas que é uma coisa mais simples ali uma boa escova para você fazer o acabamento do corte vai te ajudar muito né então o que eu quero mostrar para vocês, essa escova aqui é uma escova que eu uso muito que a gente chama ela de escova da verdade, se você não tem uma escovinha dessa usa uma escova raquete e vocês vão ver muito aí no decorrer da aula prática do corte né eu secar o cabelo com essa escova e a gente chama ela de escova da verdade porque você vai secar o cabelo naturalmente, deixar o cabelo da sua cliente o mais natural possível antes de você fazer o acabamento do corte, a gente vai cortar o cabelo úmido, molhado vai secar com uma escova dessa daqui e depois vai fazer o acabamento do corte para depois finalizar e modelar para modelar o corte a gente costuma usar uma escova com cerdas de pelo animal que vai ajudar, essa escova ela ajuda você a dar um polimento melhor no seu cabelo ela vai dar muito mais brilho e se você quer fazer uma escova mais lisa ela vai te ajudar maior porque ela tem uma aderência melhor no fio na hora que você puxar você vai ter aí um cabelo um pouco mais liso, mais polido, com maior brilho e a escova, para você fazer escova modelada a gente indica aí uma escova que tem o meio dela que é um metal e esse metal ele esquenta e quando você envolve o cabelo nessa escova vai fazer com que ajude a modelar melhor o cabelo então essa escova aqui também se você vai fazer uma escova modelada é uma escova muito útil então esses três tipos de escova que a gente vai usar a gente vai precisar, eu vou usar aí nas aulas então presilhas, clipes que você pode estar usando qualquer tipo de piranha porque uma das partes que a gente vai falar muito é o seccionamento seccionar a cabeça para fazer um corte perfeito e para seccionar então você precisa ter aí uns clips, piranhas ou até mesmo aqueles bicos de pato o que for mais fácil para você adquirir aí para você estar fazendo o seccionamento além disso a gente precisa do secador para secar o cabelo eu particularmente prefiro os secadores que não é tão forte que não tem tanto calor porque o calor, quer queira ou quer não você cria uma desnaturação do fio e você pode até mudar a cor do cabelo vai ressecar demais o cabelo eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu uso para secar então como eu falei para vocês eu prefiro um secador aí de uma potência não tão quente eu uso esse da Dyson ou uso um da Parlux também dependendo do processo que eu estou fazendo ali então eu sempre seco o cabelo sem o bico do secador e eu quero que você faça um teste aí primeiro você vai lá coloca o bico do seu secador liga ele e coloca a sua mão na frente do secador é uma distância de uns 10 centímetros e conte para ver quantos segundos você consegue ficar segurando a sua mão aqui na frente do secador e depois você vai fazer o mesmo teste você tira o bico do secador e coloca a sua mão e você vai ver que você consegue ficar mais tempo do que antes isso então o dano no cabelo é muito menor então uma das ferramentas mais importantes depois da tesoura por isso que eu estou deixando ela para o final é o pente o pente ele funciona tanto para você pentear o cabelo dividir a mecha medir se você está na angulação que você fazer o corte saber se um lado está o mesmo comprimento que o outro então o pente é uma ferramenta muito importante que poucos profissionais usam e para vocês terem uma ideia o cuidado que eu tenho com meus pentes ele tem uma caixinha especial aonde eu guardo todos os pentes nessa caixinha eu não jogo ele na gaveta de qualquer jeito eu tenho o mesmo carinho que eu tenho pelo pente eu tenho pelas minhas escovas quando os dentinhos ficam tortos aqui que aqueles dentinhos entortam vai atrapalhar você a pentear o cabelo e o ideal é que você use um pente desse tipo aqui não precisa ser dessa marca depois eu posso falar para vocês um pouco mais sobre esse pente mas o que você tem que entender é que ele precisa ter um lado com as cerdas mais estreitinhas que é onde eu uso para pentear na hora de eu cortar o cabelo e as cerdas um pouco mais abertas que eu uso para dividir, para desembaraçar então eu penteio para desembaraçar com esse lado do pente e quando eu vou cortar, que eu vou pegar a mecha eu pego sempre o lado fino do pente para ter certeza que essa mecha foi bem puxada que ela vai estar na posição certa a gente tem esses dois tamanhos dependendo do cabelo que eu estou usando eu gosto muito desse menorzinho eu acho que ele se adapta melhor na mão se você quiser saber um pouco mais sobre esse pente você pode estar pesquisando aí por YS Park 339 e YS Park 386 esses são o nome desses dois pentes mas como eu falei você não precisa ter exatamente esse pente mas precisa ter um pente que tenha um lado os dentinhos mais largos e outro lado os dentinhos mais estreitos ok? agora vamos falar aí da nossa ferramenta principal e eu quero separar um tempinho exclusivo para elas porque a gente precisa entender como ela funciona saber se a sua ferramenta está boa porque às vezes a tesoura que não está bem afiada ela vai atrapalhar o seu corte quando você vai fazer o corte no cabelo o cabelo escorrega pelo fio da tesoura e não corta isso entorta o cabelo então saber se a sua tesoura está bem afiada é muito importante e eu quero mostrar aqui para vocês um teste que você vai fazer para saber se a sua tesoura está afiada ou não você vai pegar aí uma folha de papel higiênico primeiro você vai fazer o teste com essa folha seca então você vai vir com a tesoura e vai cortar e vai puxar a sua tesoura olha só eu fecho e eu puxo a minha tesoura se você fazer isso e ela não rasgar o cabelo não rasgar desculpa o papel é sinal que ela está bem afiada certo? aqui eu tenho uma outra tesoura também se eu puxar ela está vendo? ela corta o cabelo e não puxa o papel ela está cortando mesmo então é sinal que essa tesoura aqui ela está afiada e depois você vai refazer esse teste com o papel úmido você vai borrifar um pouco de água no papel até umedecer ele ok? e vai fazer o mesmo teste fecha a tesoura e puxa fecha a tesoura e puxa ok? se não rasgou o papel a sua tesoura está afiada eu separei para vocês aqui dois tamanhos de tesoura diferentes e como eu falei já eu tenho uma coleção de tesouras eu gosto eu sou apaixonado de tesouras mas eu separei essas duas para vocês entenderem uma coisa separei uma tesoura um pouco maior com 7 polegadas que eu uso essa tesoura aqui quando eu quero fazer um corte de cabelo seco eu uso uma tesoura maior para mim ter um maior controle e quando eu for falar para vocês sobre point cut o deep point cut que é um corte mais profundo na mecha no estilo point cut a tesoura com o fio maior ela te ajuda melhor e quando eu quero fazer um corte um pouco mais de precisão um cabelo um pouco mais refinado eu prefiro usar uma tesoura de uma polegada menor essa aqui é de 5 polegadas porque eu tenho maior controle naquilo que eu estou fazendo o meu corte ele é muito mais fiel ao que eu estou escolhendo fazer tá então você vai aí no decorrer da sua carreira você vai escolher a sua tesoura aquela que melhor se adapte nunca compre uma tesoura porque ela é bonita você compra uma tesoura porque ela se encaixa muito bem a sua mão e que eu penso muito assim a tesoura ela é a extensão do seu dedo e por falar em tesoura a gente precisa ter bem básico aqui só como você pega na tesoura tá porque eu quero falar isso porque como eu falei pra vocês nos cursos presenciais que eu recebo eu já vi muitos profissionais que pegam na tesoura errado eu saí de um curso básico quando eu terminei o meu curso básico eu saí pegando na tesoura desse jeito aqui ó segurava no indicador e no dedão tá então o cuidado que a gente tem que ter pra pegar a tesoura o dedo anelar entra aqui e o mindinho apoia aqui ó a minha tesoura ela já tá firme na minha mão os outros dois dedos o dedo maior e o indicador ele trava a minha tesoura a minha tesoura ela fica firme aqui e o dedão é o dedo que faz a guilhotina da tesoura lembra sempre gente a lâmina que corta é a lâmina que se mexe tá porque lá na frente a hora que eu estiver falando pra vocês sobre direcionamento eu quero que vocês entendam isso aqui ó a lâmina que corta é a lâmina que se mexe então é um exercício que eu preciso que vocês treinem bastante é fazer esse movimento aqui ó mexer só o dedão e deixar a lâmina que tá nos seus outros dedos aqui parado pra criar essa guilhotina aqui ok? tem outras posições que depois a gente vai tá falando pra você ficar mais confortável que você pega aqui mas em qualquer que seja a posição que você pegar a tesoura sempre você vai fazer só o seu dedão mexer eu não vou colocar muito pra frente senão acaba estragando o foco então olha só a tesoura tá nessa posição e eu tô fazendo o meu dedão mexer a tesoura tá nessa posição e o dedão tá mexendo a tesoura tá nessa posição e somente o dedão está mexendo beleza? prestem bastante atenção nisso aí porque isso faz muito diferença na hora de você fazer um corte que um lado do cabelo fica bem encaixadinho pra dentro e o outro lado do cabelo fica virado pra fora ok? então é isso aí essa aí foi as aulas básicas aí de ferramentas e vamos pra próxima aula e aí e aí e aí